Olá, você sabia que o SUS, Sistema Único de Saúde, atende a população com métodos terapêuticos naturais diversos, visando o bem-estar do paciente? Há atualmente um crescimento exponencial de uso de práticas alternativas para o cuidado da saúde, através de práticas integrativas e complementares, evidenciando relaxamento e bem-estar, aliviando dor e ansiedade, diminuindo sinais e sintomas de doenças, reduzindo o uso de medicamentos e fortalecendo o sistema imunológico. Nossa convidada de hoje se dedica há muitos anos a essa área, através de projetos voltados a terapias não alopáticas, que englobam atividades como acupuntura, meditação, reiki, plantas medicinais, contato com a natureza, entre outras. Ela vem nos falar sobre sua trajetória profissional e projetos, como a dança circular sagrada e a rota de cicloturismo, que visam a melhor qualidade de vida. Recebo hoje a professora, doutora em enfermagem, Kissy Ozan Bernardi Galli. A Kissy, o Mulher em Foco, está começando. Você já parou para pensar que sua atividade profissional, além de trazer satisfação pessoal, pode contribuir e muito para o bem-estar físico e mental de outra pessoa? E que a dedicação profissional em pesquisar, estudar e pôr em práticas atividades alternativas podem mudar a vida de alguém que já tinha procurado métodos que não deram certo? Assim é a rotina pessoal e profissional da nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Kissy. Tudo bem? Tudo bem. Um prazer estar aqui. Uma alegria imensa conversar contigo, Isabela. O prazer é nosso. Kissy, você é formada há muito tempo, já é doutora em enfermagem. Eu quero que você me diga, quem era aquela menina, jovem, adolescente, decidindo o curso universitário de enfermagem e quem é a Kissy de hoje? A Kissy que escolheu o curso de enfermagem, lá em 1991, era uma Kissy sonhadora. E a Kissy de hoje continua sendo uma Kissy sonhadora, mas a mudança que houve é que é uma Kissy sonhadora com os pés no chão. Agora eu entendo o que é a enfermagem, o que é a profissão, toda a história de vida que a gente vai criando nesse decorrer desses 25 anos de formada. Kissy, lendo um pouco sobre a função do enfermeiro, eu acabei anotando assim, a função do enfermeiro é essencialmente cuidar das pessoas, seja realizando procedimentos mais simples, como ministrar medicações e realizar curativos, até outros mais complexos. Você afirma isso mesmo? Sim, afirmo sim. A função do enfermeiro é cuidar. A enfermagem, a gente costuma dizer que é a ciência do cuidado. Então, durante toda a graduação, a gente aprende a cuidar, a cuidar do outro, a cuidar do paciente, a cuidar do cliente, a cuidar do usuário, do serviço de saúde, a cuidar da família. A enfermagem, ela faz procedimentos. No Brasil, a enfermagem, ela se divide entre técnico de enfermagem e o enfermeiro. Então, existem algumas técnicas que são específicas do enfermeiro e outras técnicas que o técnico de enfermagem também faz. Então, a gente poderia entender que o enfermeiro, ele gerencia o cuidado, ele faz, tem um olhar clínico sobre o cuidado. Vou dar um exemplo. O enfermeiro vai atender uma pessoa no hospital e ele vai dar um diagnóstico. Qual é o cuidado? Não o diagnóstico médico, não vai dizer essa pessoa tem hipertensão, mas ele vai dar o diagnóstico de enfermagem. Quais são os cuidados que toda a equipe de enfermagem precisa fazer para aquela pessoa que está internada com um problema de hipertensão, de diabetes ou de acidente vascular cerebral. Da mesma forma, o enfermeiro também trabalha com a comunidade, trabalha com promoção da saúde, com prevenção à saúde. Então, é uma gama muito grande de atividades que o enfermeiro faz sempre na gerência do serviço, na gerência da equipe de enfermagem. E se depois que você se formou, você acabou mudando de cidades, trabalhando um pouco para o lado de Santa Catarina, voltando para o oeste, fez mestrado, doutorado. Conta um pouquinho, assim, dessa mudança toda nesses 20 anos de vida. Então, Isabel, eu acho que é importante comentar como é que eu fui parar na enfermagem, primeiro, para vocês entenderem de onde eu vim e para onde eu estou hoje, né? Porque a enfermagem nunca fez parte da minha vida e eu acho interessante isso, porque eu não pensava em fazer enfermagem, né? Eu fui criada para seguir a carreira do meu pai, que é a carreira do direito. E quando eu fui me inscrever, porque eu sou do tempo que não existia internet ainda, então a gente se inscrevia manualmente, né? Ia, comprava, pegava nos correios a manual do vestibular, era um caderno de inscrição do vestibular, um monte de páginas, né? Quem é do meu tempo aí vai lembrar. E aí tinha os cursos, então a gente tinha que colocar, fazer aquele, responder a caneta, marcar os quadradinhos, enfim. E quando eu fui escolher o curso, eu resolvi ler tudo, todos os cursos que a Universidade Federal oferecia. E aí, ficou na minha mente enfermagem, código 52, lembro como se fosse hoje. E anotei 52, foi inclusive uma crise familiar, quando a minha família soube que eu tinha me inscrito para o vestibular para a enfermagem, porque ninguém da minha família estava na área da saúde. E eu não sabia absolutamente nada, tanto que eu passei na Universidade Federal de Santa Catarina, na segunda turma do ano de 91. E fui para lá, fui morar para lá, eu morava aqui no oeste de Santa Catarina, fui para lá com todo esse sotaque muito maior, né? De uma pessoa que não tinha saído ainda do oeste, uma cidade grande, tudo muito diferente. E quando eu cheguei, eu pensei, cara, o que que eu estou fazendo aqui, né? E aí, a universidade estava passando por um período de greve, era para iniciarmos o semestre em agosto, iniciamos lá em novembro, semestre. Eu fiz dois meses de aula e voltei de férias para Cunhaporã, onde meus pais já moravam, e fui para o hospital. E fui fazer um estágio voluntário no hospital para entender o que que era essa enfermagem, o que que o enfermeiro fazia. Gostei, achei interessante, mas parecia que não era aquilo que eu queria. E na terceira fase, eu tive uma crise de identidade, disse, não, isso aqui não é para mim, eu não quero ficar, eu não quero só fazer curativo, só fazer banho de leito, não é só, né? Mas eu não quero fazer isso, eu acho que tem muito mais coisa para fazer. E aí, um professor, professor Wilson Kramer de Paula, ele me disse, espero o quarto semestre. Se você não gostar do quarto semestre, aí eu vou te pagar o cursinho e você vai fazer cursinho para fazer direito na USP. Nossa, a gente estudante, quem é estudante vai saber o que eu estou dizendo ou quem já foi, né? A gente está sempre ferrado da vida, né? Eu disse, não, então, ok, vou esperar o quarto semestre. E o quarto semestre era saúde comunitária. No quarto semestre, naquela época do curso, a gente aprendia, então, a questão de estar, a gente ia para a comunidade, né? A gente ia para a comunidade em Florianópolis do Saco Grande, então fazia visita domiciliar, eu tive contato com a pastoral da saúde, eu tive contato com famílias e a gente começou a aprender a gerenciar o cuidado, fazer consulta de enfermagem, prescrever o cuidado e aí eu tive a certeza que eu estava no lugar certo, certo, né? Quando eu me formei, então, eu tive, eu comecei a trabalhar na saúde pública, então, a gente estava naquela fase em 1995 de municipalização da saúde, o SUS estava se efetivando nos municípios, então, eu participei desse processo de municipalização da saúde, inicialmente em Blumenau, depois eu vim aqui para o Oeste, trabalhei em algumas cidades do Oeste Catarinense, sempre em unidades básicas de saúde. Tive um período que eu trabalhei no hospital, porque eu acho que a gente precisa conhecer as várias facetas da nossa profissão, né? E, então, eu fui para o hospital para trabalhar um pouco no hospital, para ter esse contato do enfermeiro, que é um outro mundo, o hospital e a saúde pública são mundos diferentes, e depois eu retornei, então, na saúde pública, trabalhei na rede feminina, e aí entrei para a docência, a UDESC abriu o curso de enfermagem aqui no Oeste, fiz processo seletivo, fui fazer, passei no processo seletivo, óbvio, comecei a dar aula e daí, opa, então, gostei, gostei da parte de docência, gostei da questão de poder fazer atividades extensionistas, e aí fui fazer mestrado, porque é uma exigência, eu sempre falo assim, Isabela, que as pessoas, às vezes, sonham com o mestrado e com o doutorado, mas dependem qual é a tua realidade. Se eu estivesse na ponta, numa equipe de saúde, num município, trabalhando num posto de saúde, com certeza eu faria especializações, me especializaria em algumas coisas, que é muito mais importante do que o mestrado. Como eu fui para a área da docência, o mestrado se tornou importante, né? Então, eu fiz mestrado, fiz concurso, passei no concurso, chegou o doutorado, que é uma, é um caminhar, né? Então, fiz doutorado e aí, dentro da universidade, eu continuei trabalhando com o foco na saúde pública, então, tendo a oportunidade de mostrar para os alunos como entrar na casa de uma família, como atender a família, como atender o usuário do SUS, como atender o cliente e também todo esse foco das práticas integrativas e complementares, que sempre fez parte da minha caminhada, né? Então, quando eu digo que o enfermeiro, ele tem uma... Uma gama... Nossa, é uma gama imensa de possibilidades, porque a gente, às vezes a gente pensa no enfermeiro e a gente visualiza só o hospital, ou só o posto de saúde, mas dentro de um hospital, dentro de um posto de saúde, existem várias possibilidades do enfermeiro trabalhar na clínica renal, no transplante de órgãos, num posto de saúde, na rede feminina, em... O enfermeiro pode trabalhar na marinha, no exército, na aeronáutica? Claro que daí tem que ter altura, que não é o meu caso, né? Então, que quando eu fiz enfermagem, por isso que eu falei, aqui se era uma sonhadora, né? Aqui se chegou a passar na cabeça e viu que não tinha altura pra isso. Nossa, eu sonhava, gente, eu sonhava em ir pra marinha. Eu tinha um amigo que era da marinha, e eu pensava assim, ah, quando eu me formar fazer concurso pra marinha? Até que eu descobri que a marinha tem preconceito com pessoas abaixo de 1,60. Assim como o exército, assim como a PM, né? São muito preconceituosos. E aí acabou o meu sonho, né? Bom, que tem uma gama, então, de outras atividades pra profissão. Sim, sim. Quando você comentou sobre visitar as comunidades e as famílias, eu lembrei sobre as plantas medicinais, né? Eu li na internet sobre um trabalho de conclusão que você fez, falando sobre o tema, né? Fazendo pesquisas de campo, conhecendo famílias e também me veio à mente também aquela receita de família. Quem não passou, pelo menos uma vez na vida, estando em casa, que alguma tia, avó, mãe não passou alguma receita de alguma planta que estava no quintal pra fazer um chá. Isso funciona mesmo? Como é esse estudo? Tem algum nome científico pra esse tipo de prática? E também, mais uma pergunta, que planta que nós devemos ter em casa, né? Nem que seja no apartamento, num vazinho, que sempre auxilia bastante na saúde de todos nós. Então, vamos começar de trás pra frente as perguntas, Isabela. Eu digo assim, que a planta que a gente sempre, que todo mundo tem em casa é alecrim. Alecrim é uma planta, assim, tenha num vaso, tenha num super vaso, tenha na rua, porque o alecrim, ele tem uma vibração, porque toda planta, ela tem um poder vibracional. O alecrim, ele é muito bom pra depressão e pra manter a harmonia do lar, assim como o manjericão. Ambos eu posso colocar na comida, porque são plantas aromáticas. O chá do alecrim não pode ser usado por pessoas hipertensas, por pessoas muito agitadas, porque o alecrim, ele é uma planta que ele revigora, né? Então, a pessoa pode, o hipertenso, ele pode ter um aumento de pressão. Mas, como você falou, a planta, né, pra ter em casa, o alecrim, o manjericão, são plantas que têm um poder vibratório, que harmonizam a nossa casa. E isso é interessante, porque é o saber popular, né? É a mesma coisa, assim, se você mora numa casa, as pessoas vão dizer assim, tem um pézinho de arruda na frente da casa, contra o mal-olhado. O que que é esse mal-olhado? São as vibrações que a gente tem, nós estamos em constante troca. Por que que a gente gosta de uma pessoa e não gosta de outra pessoa, às vezes mesmo sem conhecer? Eu olho pra você, vejo você nos programas e digo, nossa, que pessoa legal, nunca conversei contigo. Porque existe essa troca vibratória, assim como as ondas de rádio que a gente vai se conectando. E dentro dessa questão de vibração, os orientais trabalham muito com isso, o yoga, a própria medicina tradicional chinesa, e nós vamos ter no Brasil toda agora uma ciência trabalhando o que é chamado de práticas integrativas e complementares, que vocês já ouviram falar com o nome de terapias alternativas. Então, hoje, dentro do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde estuda 29 práticas que incluem a fitoterapia, que é o uso do chá, o uso da planta medicinal, como terapêutica de saúde. Então, o chazinho, quem nunca tomou um chá? O chá, ele tem sim poder medicinal, ele tem sim benefícios importantes para a saúde. No entanto, ele deve ser usado com cuidado, porque existe uma dosagem, existe uma uma quantidade certa. Então, tem chás, por exemplo, o alecrim. A pessoa hipertensa tem que ter cuidado ao usar o alecrim. O hortelã, a hortelã, menta, né? A menta, aquela hortelã gostosa que a gente faz o chazinho, as crianças não podem tomar, porque ela pode ser, ela pode causar a alergia, porque a menta, ela é muito forte. Então, a gente tem que conhecer. Então, hoje, dentro do Sistema Único de Saúde, existe toda uma série de orientações sobre o uso dos chás. Muitos profissionais trabalhando com isso. Como eu disse que a enfermagem, ela trabalha com várias questões, eu estou, o meu foco dentro do meu trabalho é as práticas integrativas. Então, no meu doutorado, eu fiz a tese unindo esse saber científico com o saber popular, porque muitas vezes o profissional de saúde, ele desmerece o saber popular. Não sei se já aconteceu contigo, mas talvez com as pessoas que estão nos assistindo já aconteceu, que a gente não conta para o médico e a gente não conta para o psicólogo, não conta para o enfermeiro que a gente tomou um chá, né? Porque a gente tem medo. Ai, que vai dizer, vai mandar parar de tomar. E aí, às vezes, tem a interação medicamentosa. Então, precisa contar. Mas o que que acontece? Muitos profissionais, de fato, não aceitam. Nós temos hoje estudos com a Espinheira Santa, estudos científicos mostrando a eficácia do chá de Espinheira Santa para substituir o ometrazol. O ometrazol, ele causa diversos efeitos colaterais, né? O ometrazol, aquele medicamento que a gente usa para o estômago. E a Espinheira Santa, ela tem muito menos efeitos colaterais quando usados de forma correta, com chá. Então, muitos profissionais hoje na saúde já estão fazendo essas trocas. Mas a pessoa precisa usar com esse cuidado. E aí, como eu te falei, desde lá da graduação, que eu tenho contato com a Pastoral da Saúde. E a Pastoral da Saúde, ela faz um trabalho incrível. Eu tenho uma super admiração pela Pastoral da Saúde. E eles estudam muito as plantas medicinais. Junto com a Pastoral da Saúde, a gente também tem a Ipagre, aqui no nosso estado, que faz um trabalho excelente com as mulheres agricultoras, com plantas medicinais. Então, no meu doutorado, eu entrevistei e contei a história de vida dessas mulheres, de cinco mulheres agricultoras, relacionadas com as plantas medicinais. Como que elas começaram a estudar? Como que foi cultivar as plantas? O conhecimento delas? Então, foi muito legal, porque abriu o meu olhar para respeitar ainda mais essa sabedoria que vem lá da ancestralidade. Isso vai passando de pai para filho, né? E a pessoa acaba tendo o hábito também de ter em casa aquele tipo de planta. Exatamente. Essa experiência maravilhosa que deve ter sido. É lindo, é lindo, porque elas me contando como elas aprenderam, os livros que elas estudam, o respeito com as pessoas que vêm para ensinar. Então, teve uma delas, uma entrevistada, a dona Linda Canton, que ela falou do boldo. Então, que ela tinha, porque boldo tem vários tipos de boldo, e alguns são tóxicos, a gente não deve usar. Então, ela disse que ela usava todos os tipos. Ela tinha três cotipos plantados na casa dela, ela usava todos. E quando veio um farmacêutico e explicou para ela, ela arrancou tudo. Então, ela entendeu essa questão, ela entendeu que agora tem estudo. E ela disse, sim, agora eu só ensino para usar o boldo, o boldo que é para usar, que o farmacêutico que conhece me diz que pode usar. A mesma coisa a losna, muita gente usa de forma errada. Então, essas mulheres, elas, ao mesmo tempo que elas trouxeram esse saber do pai, do avô, da avó, elas também olharam para os saberes que veio da IPAGRE, que veio da universidade, e fizeram essa, digamos, essa acomodação dos seus saberes. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer também, enquanto profissional de saúde. Isso, saber também de onde tira essa informação. Porque hoje, com essa possibilidade da internet, saber de onde vem a informação correta, e juntar essa experiência de família. Quem nunca ouviu falar de um chá de camomila para acalmar? Essas são coisas que a gente escuta. Exatamente. Mas também não sabe também se algum tipo da planta pode ter uma reação diferente, né? Então, não sei, tem que tomar cuidado mesmo. Tem que tomar cuidado. Então, isso é uma linha, é uma temática dentro da enfermagem, que hoje está sendo muito estudada também, não só na enfermagem. A nutrição, a psicologia, a medicina, eles estudam muito as plantas medicinais. Tanto que, e quando tu falou agora da camomila, a camomila, por exemplo, é excelente fazer o chá gelado e fazer compressa nos olhos à noite e depois. A gente fica muito no computador, a gente fica muito à frente, né? Então, os olhos vão cansando. Então, ter pelo menos uns cinco minutinhos de um descanso para os olhos. Então, fazer uma compressinha com chá de camomila gelado, isso ajuda bastante. Refresca, né? Dá uma sensação de alívio dos olhos. Sem contar, eu posso fazer o escaldapé, escaldapé. Ah, eu estou num dia muito cansativo, cheguei em casa. Faz um escaldapé com as folhas do alecrim que você tem plantado em casa, ou com a própria camomila, ou com o manjericão, para descansar o teu corpo. Então, a gente não precisa só tomar o chá. A gente pode usar o chá através do escaldapé, de banhos, né? De outras maneiras também. Que maravilha que isso. Tem chá até para passar no cabelo, para clarear, né? A gente tem o hábito, muitas vezes, no dia a dia, tomar várias vezes café. Por que não procurar saber, então, os benefícios do chá? Até para aquelas pessoas que, muitas vezes, tomam pouca água, substituir o chá e chá vai tomando mais. Exatamente. E é interessante, Isabela, porque tem pessoas que acham que o chá é calmante, né? Então, ah, eu vou tomar café porque o café é estimulante. Mas o chá, vários chás, eles têm cafeína. Tem cafeína também. Então, eles também vão estimular. Aqui na minha região, a gente toma muito chimarrão. As pessoas tomam muito chimarrão. O chimarrão é um estimulante. A erva mate, né? E os paraguaenses, ela é um estimulante. Então, a pessoa não toma café, mas toma chimarrão. Então, está tomando estimulante o dia todo. Da mesma forma. Ok, sim. Eu vou salvar o intervalo e a gente retorna já, já. E seguimos o Mulher em Foco, conversando sobre essa doutora em enfermagem. E o assunto é práticas integrativas complementares. A doutora Kisse da Silva Bernardi Gali estava nos contando no primeiro bloco sobre todas as formas de bem-estar físico e mental que nós podemos ter acesso em nossa vida. Kisse, sobre outras atividades complementares que auxiliam no bem-estar físico e mental de uma população ou de grupo de pessoas. Eu ouvi falar sobre a dança circular sagrada. Você pode explicar rapidamente o que é e por que tem esse nome? Primeiro, ela é minha paixão. Antes de... Acho que todo mundo deveria dançar. Todo mundo deveria estar numa roda de dança circular sagrada. Ela tem esse nome. Ela foi criada por Bernard Vosin na década de 1950, que era um bailarino europeu. E ele fez um compilado das danças dos povos. De danças tradicionais de vários povos do mundo todo. E ele colocou dança, o nome dança porque a gente dança. Circular porque é em círculo. Tem essa ideia de unicidade. Estão todos em círculo com um objetivo comum. E sagrado porque quando nós dançamos, nós acessamos o nosso interior. A dança circular é considerada uma meditação em movimento. A gente está na roda, mas o sentir a música, o sentir o passo, que os passos já são pré-elaborados. Então, as pessoas fazem as coreografias da dança e levam a coreografia pronta para a roda de dança. Os passos da dança e a música, elas tocam individualmente cada um. Então, no momento que eu danço, eu faço essa minha meditação. Eu entro para o meu interior, mesmo estando com todas as pessoas. E por isso que é considerado sagrado. Porque nós somos sagrados, né? Nós temos essa possibilidade de... A pessoa que não sabe dançar, ela pode chegar num grupo como esse, pode observar, seguir, mas tem a nossa capacidade... Ela não precisa observar. Não? A coisa acontece, então. Ela vai chegar, entrar na roda, sempre como funciona. A pessoa que está dirigindo a roda de dança, ela vai mostrar os passos. Dois para lá, um para cá, um para o centro, um giro. Dependendo da música, vai ter uma coreografia. Sempre coreografia simples. Música brasileira, música escocesa, música irlandesa, música israelita. Ela vai... A pessoa que está conduzindo o grupo, que a gente chama de focalizadora, vai mostrar o passo e a gente vai dançar. Se errar, não importa. A ideia da dança circular não é fazer uma apresentação, é curtir a música. Então, se erra, o importante é a roda girar, o importante é acontecer. Então, às vezes, se a pessoa está com muita dificuldade, a gente ensina de novo, ensina de novo. Mas o erro não é valorizado. Então, a dança circular, ela trabalha o movimento, a concentração, o afeto positivo, porque a gente está de mão dada, um ajudando o outro. E também aumenta a nossa autoestima. Porque, como o erro não é valorizado, o importante é dançar, o importante é se movimentar, a gente não tem aquela questão do julgamento, né? Então, é uma prática deliciosa, convido todos vocês, assim como digo para todos vocês terem um alecrim, um manjericão em casa, experimente uma roda de dança, procurem no seu município, no seu bairro, aonde tem uma roda de dança, e esperem sim, é uma experiência incrível, assim. Só quem está dentro da roda tem que entender. O que é isso, Santa Catarina, em vários municípios, caso alguém queira procurar, existe algum site, algum telefone que possa procurar para saber onde tem essa prática? Tem duas formas, né? Tem municípios que têm grupos que são particulares, grupos, assim, que são vinculados ou a uma pessoa, que é ela que monta a roda, e também tem muitos municípios que a dança é oferecida pelo SUS. A minha sugestão é que vocês procurem no posto de saúde que vocês frequentem, se tem alguma roda, e também na internet, procurem lá, dança circular Florianópolis. Daí vai ter as várias rodas que tem Florianópolis, dança circular Blumenau, as várias rodas que tem. Que maravilha, Kessy. Kessy, eu vou chamar agora uma matéria que fala de um outro projeto muito interessante, que é o cicloturismo. Vamos assistir. A Rota de Cicloturismo Velho Oeste e os Caminhos Aromas e Chás se trata de um roteiro de cerca de 300 quilômetros que percorre 13 municípios localizados entre o Rio das Antas e o Rio Uruguai. O trajeto conta com paisagens de tirar o fôlego e oferece dezenas de atrativos, sem contar a hospitalidade, que é característica marcante do oeste catarinense. Quem passa por aqui se encanta, recomenda e faz planos para voltar. O trajeto pode ser percorrido por diferentes meios, mas a aventura sob duas rodas tem muitos adeptos. O cicloturismo é uma forma de viajar num ritmo um pouco mais lento, mais próximo do natural. Dentro do veículo, você vai estar fechado e vai só passar pelos locais. Com a bicicleta, você tem o contato com a natureza e com os habitantes. Aqui na nossa região, a gente tem diversos atrativos turísticos. Além do calor humano, essa receptividade das pessoas, a gente tem as cachoeiras, rios, o Rio Uruguai aqui na região é um forte atrativo turístico. Ao longo da rota, diversas propriedades da agricultura familiar abrem as portas para os turistas, que podem experimentar as delícias do campo, aprender e trocar conhecimentos sobre plantas medicinais e experimentar práticas integrativas e complementares em saúde, que visam bem-estar e qualidade de vida. É a primeira vez que estou participando da dança circular. É o momento que a dança transmite uma leveza, uma tranquilidade para a pessoa. As pessoas que estão participando dessa dança têm um momento para se distrair, se desligar dos seus problemas e encontrar uma paz com essa dança. A Rota de Cicloturismo Velho Oeste é uma iniciativa que tem a UDESC como gestora e conta com diversos parceiros da iniciativa pública e privada. A rota já é um sucesso. Prepare-se para essa aventura. A natureza espera você. O que é maravilhoso, que a pessoa, além de fazer um passeio também, conhece mais as plantas, tem contato também com produtos da região e também tem essa questão do bem-estar. É maravilhoso esse projeto, né? Ele é muito válido. É lindo, é lindo. Olha, Isabela, eu vou dizer que é uma bênção para mim coordenar esse projeto, sabe? Foi, novamente, né? Olha o quanto tudo que o enfermeiro tem capacidade de fazer. E é muito legal ver as pessoas quando elas chegam no orto medicinal, quando elas vão participar de uma renda de suor, quando elas vão lá nas pousadas e curtem a meditação, curtem a planta medicinal, curtem o tambor da tenda. Então, é muito legal. É uma rota que a gente focou muito nessa questão do bem-estar. E ela parece extensa, mas ela não é extensa. É uma delícia de pedalar. E a gente pode fazer também com outras formas, de carro, de moto, a cavalo, né? Então, o ciclo turismo é um projeto lindo. O importante é fazer. Vou te pedir também para deixar também um site ou um telefone, uma maneira que quem queira fazer esse passeio, que faz tão bem, possa procurar e conseguir realizar. A gente tem todas as informações no Instagram, Circuito Velho Oeste. A gente tem o Instagram do Circuito, todas as informações estão lá, todos os contatos, todos os telefones estão lá no Instagram do Circuito Velho Oeste. Ok, sim. Para encerrar, nós estamos no terceiro ano de pandemia. Todos nós, né? Todo mundo passando pelo mesmo problema, não da mesma forma, né? Dizem que todo mundo está na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. E assim é a vida. Nesse momento, todo mundo se questionou, né? Até quando estamos preparados para enfrentar algumas situações. Eu queria que se você pudesse deixar uma mensagem, um recado, deixar um sonho que você tenha para esse ano que está começando, para como nós podemos, né? Todo dia, viver um dia após o outro, mas de uma forma melhor, com mais empatia e vivendo com mais bem-estar. Eu costumo dizer sempre, Isabela, assim, que tem um escritor, o Divaldo Franco, ele tem um livro junto com a Joana de Ângeles, que eles dizem assim, quando a pessoa entender que ela se encontra no lugar, no momento e com as pessoas certas, aquelas que lhes são necessárias, ela vai evoluir. Então, eu vejo assim, nós estamos na Terra para evoluir, evoluir intelectualmente e evoluir moralmente. O sofrimento que a gente tem, ele muitas vezes serve como um bálsamo e como uma mudança de rota. Por mais trágica que tenha sido a pandemia, todos nós aprendemos com ela. Nós evoluímos com a pandemia em vários aspectos. Então, a gente não pode nunca desanimar. Nós sempre temos coisas boas para agradecer e sempre temos coisas tristes para nos impulsionar, para melhorar. Todos nós sofremos, cada um a seu modo, porque aquela frase que sempre diz, cada um tem a sua cruz. A minha cruz talvez vai ser mais leve que a tua cruz, porque eu vou botar almofadas nos ombros para carregar ela. Então, com essas almofadas, é a família, é os amigos. Olhar de forma otimista para a vida. Nós não podemos desanimar. Eu digo que eu estou nessa caminhada, são 25 anos formada. Não foi fácil chegar hoje onde eu estou, numa universidade, coordenando projetos legais. Teve muita dificuldade aí. Muitos problemas. Tenho muitas questões que, quando a gente olha para o outro, talvez não apareça. Mas a gente tem que manter o otimismo e aprender. Então, a gente aprende nas dificuldades. Se não fosse a tempestade, nós não estaríamos fazendo esse programa online. Se não fosse a tempestade, nós não teríamos ficado um tempo a mais com a nossa família dentro de casa. Então, se falava tanto que tinha que parar, 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 o mundo parou. E aí a gente aprende também com a tristeza da perda dos amigos, de familiares. Mas quando há amor, não há despedida, há reencontro mais tarde. Então, vamos entender isso. Acho que a mensagem que fica é nós estamos no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, para evoluirmos. Que bom! E hoje eu conversei com a pessoa certa. Foi maravilhoso! Muito obrigada, Kisse. Foi um prazer conversar contigo. Obrigada, gente. Obrigada por todo esse carinho. Uma alegria estar aqui.